Olá pessoal, estamos aqui com uma TV da Samsung, série TU8000, de 55 polegadas, uma TV da série Crystal, que acaba de chegar ao país, faz parte da linha 2020, uma TV que não é QLED, não faz parte da categoria QLED, é uma UHD convencional, LED LCD, mas que traz alguns recursos e características bem interessantes para quem está procurando um modelo de entrada, não quer gastar muito, mas também não abre mão de muitas tecnologias e recursos. Vem com a gente aqui conhecer essa nova TV. A linha TU8000, de 2020, lembra muito a linha RU7100, de 2019, a começar pelas canaletas traseiras que permitem esconder um pouco os cabos. Porém, a tela vem agora com bordas mais finas e o modo ambiente. Além de três entradas HDMI, há conexões Wi-Fi AC, AirPlay 2 e Bluetooth para fones de ouvido ou caixas wireless. O controle único permitiu comandar o Xbox e ainda vem com microfone e teclas Netflix, Prime Video e Globoplay. Na plataforma SmartTizen, a abertura dos aplicativos está mais rápida, mesmo quando decidimos abrir os seis serviços nativos ao mesmo tempo, incluindo o Apple TV. A maior evolução da nova geração de TV Samsung é a presença de múltiplos assistentes de inteligência artificial. Bixby, Google Assistente e Amazon Alexa, que, por enquanto, é o único habilitado em português para comandar as funções básicas da TV. Alexa, Prime Video. Conhecemos o desempenho de Upscane baseado no processador Crystal UHD. E, ao menos neste quesito, essa foi uma das melhores telas avaliadas, considerando, claro, seu custo-benefício. Assistimos a programas de TV digital e séries mais antigas via streaming em HD, com imagens límpidas e tons de pele bem naturais. Assim como em outras TVs da marca, há quatro modos pré-ajustados de fábrica, sendo três deles ótimas escolhas para as diferentes condições de iluminação ambiente. Mas, não espere ver um efeito HDR tão impactante em brilho e contraste como nas TVs que LED mais tops, principalmente se a sala estiver bem iluminada. Ao ligar o Xbox, a TV automaticamente configura a imagem para entregar melhor visibilidade nas cenas escuras, reaçar cores e reduzir o input lag, fatores importantes para os gamers. Para saber como foi o desempenho da Samsung T8000, você já sabe. Baixe a versão digital da revista em seu computador, tablet ou smartphone. Não perca!